É CETRA! Gosto de sentir a minha língua roçar no pau de Luís de Camões E que o Chico Buarque é gay No programa de hoje eu converso com Paulo Pau Timo por ter você aqui Um velho fedido, né? É um inferno Paulo Paulo Mestre Drummond Um dia escreveu um poema chamado Aula de Paulo Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas, cadê? Um chão louco nesse errado Um chão louco no errado Faustão Venha pra cá Aula de Paulo Aula de Paulo Aula de Paulo Aula de Paulo Eu gosto de cozido Faustão Faustão Itadakimasu! Melhorou? Não É assim É assim É assim Melhorou? Não É É assim